Essa segunda etapa está sendo incrível, está sendo incrível. A gente fica um pouco tensa por querer render, por querer fazer o trabalho certo, por ter medo de desafinar, mas entrando aqui no estúdio e junto com o Beto, com a Lei, com a Vi, eu fiquei muito mais solta, fiquei muito mais espontânea. A voz saiu organicamente, sem pressão nenhuma, eu não fiquei travada. Está sendo muito incrível, essa experiência vai ser única na minha vida. Eu espero que outras pessoas também participem disso, tenham a oportunidade de trabalhar aqui com essas pessoas, com essa equipe, porque, como eu falei, a experiência é única. Eu acho que esse trabalho vai ser um trabalho que vai marcar muito, até pela questão de tudo que a gente está vivendo e ainda assim está construindo esse trabalho. Conseguir juntar uma equipe, artistas, com vontade, uma equipe que tem vontade, é outros 500, é outra coisa. Com a mente, com o samba de sempre, em sua evolução.